Oi, patudos e patudas! Hoje eu vim até a Prefeitura de Biguaço, em uma missão muito importante, representar todos vocês no ato que vai mudar para melhor a realidade da proteção e da saúde animal no município. Bora lá? Nossa, a Prefeitura é enorme. Onde será que eu encontro o Prefeito Salmir? Ah, acho que a sala dele é logo ali. Com licença, com licença. Focinho passando. Chegou a hora. Vamos assinar a lei que cria o D, I, B e A. E o Sistema Municipal de Prevenção, Controle e Acompanhamento. Desoonoses de Biguaço. Uau! Agora sim! Minha vez de assinar. Um pouco nervoso agora. Uma fofadinha aqui. Pronto. Tá assinado. I-ha! Todo o cuidado e atenção é que a gente merece. Beijão, turma. Tchau! outcomes para o visionário. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto